Galerinha, sejam bem-vindos ao User Family do Alola Ash e da Alola Misty! E agora eu quero ver todo mundo deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra passar bem antes do que? Do que? De eu revelar o meu Pokémon super secreto pra eles, mas eles vão ter que ativar o meu Pokémon e deixar o like no vídeo, beleza? Você tem um Pokémon ultra secreto? Tenho, e só quem é os melhores do mundo vai conseguir dar o like e adivinhar. Então, quero só ver qual que é. Então vamos lá, galera, é 3, vai. 3, 2, 1 e... Será que eles conseguiram adivinhar? É a Lunala, conseguiram? Comenta aqui embaixo se vocês conseguiram. Então, galerinha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo pra um amigo seu que é muito importante, belezinha? Agora fica com o vídeo. Papai! Papai! Ai, eu vou finalmente ter umas férias. Papai! Ai, espero que não seja eu o papai dele agora. Ai, não! Papai! Filho! Tudo bem? Tudo bem, estou descansando. Vai falar com a mamãe, vai. Levanta. Ah, não! Levanta! Eu não posso ficar deitado? Não, levanta. O que que foi? Oi! Pera, você não me acordou pra falar oi, né? Tudo bem? Sem vergonha. Sem vergonha. Cadê a mamãe? A sua mãe? É. Cadê sua mãe falando isso? Ela estava aqui agora há pouco. Ah, depois que ela veio... Ah! Ela foi comprar água de coco. Eu amo água de coco! E eu não sei onde é que ela foi parar. Você tem certeza, quase que ela se perdeu na praia. Hum, depois que você e a mamãe vieram pra... Pra ilha de mili mili, vocês ficaram muito chatos. Ah, mas pelo menos hoje em dia tá tudo diferente. Antigamente não era tão... Moderno assim, sabe? Era mais, tipo, simples? Aham. Hum, mas eu prefiro canto. Por quê? Porque lá é raiz, aqui é Nutella. Aqui não é Nutella. Aqui é muito Nutella. Oh, pokémon... Você que é Nutella. Aposto que você deve ter pokémonzinhos lendários. É, pelo menos eu não abandono o pokémon. Não... Pra sua informação, eu trouxe um pokémon de volta. Ah, o Blastoise? Uhum. Pera, mas ele não era um escorto que tava no esquadrão escorto ajudando os outros escortos a serem escortos melhores? Ele evoluiu. Agora ele é um Blastoise do esquadrão Blastoise que tá ajudando os outros Blastoises a serem Blastoises melhores? Não. O que que ele é agora? Ele agora é o Blastoise do Ash. Eu tenho certeza que deve ser o meu Blastoise, que eu não me confundi com o outro. Certeza? Certeza, olha a cara dele! Bom, mas o seu escorto eu usava um oclinho. Mas ele não cabe mais um oclinho nele. Eu ia ter que ir na praia. Qual mais pokémons tem aí? Ah, eu tenho... Ah, o resto você sabe já, né? O Pikachu, o Drackebola, o Hakamaô, tem o Tocanon. Chato. O Incineroor. Chato. Não, vai ser legal. Decidiu e... Ah, você tá me copiando? Ahn? Você tá me copiando? Você tem um decido e maior que o meu? Aham, ele é muito mais fofo do seu... Isso, cai mesmo! Mas sabe qual que é o primo do decido e? Ahn? A primarina. A primarina. A gente tem que achar sua mãe, isso sim. Ai, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo. Vai molhar meu cabelinho. Blastoise, por favor. Ah, até parece que seu Blastoise consegue parar de chover. Não é o Blastoise, tô brincando. Não é os protetores da ilha. Mas eu tô com um pokémon seu aqui, papai. Qual pokémon? Você tá, meu? O que você abandonou. Ah! Você pegou o Sogalil? Sim, porque você abandonou e achou que eu era você. Então ele veio e se tornou meu pokémon. Pera, você não é o Ashinho? É, eu sou o filho do Ash. Pelo menos você não abandona. E eu sou parecido com ele, né? Ó, ó, bem parecido. Então você ia largar todos os seus objetivos da ilha pra vir comigo? Não tô nem aí, abandonou. Abandonou. Ai, eu fico de cara com umas coisas dessas. Aí o outro pega e ele fica feliz com ele. É, só porque você tem um time muito fraco agora. Eu não tenho um time fraco. Pelo menos o meu time não precisa de lendários. Ei. Quem? Aqui, ó. Você? É. Cadê a Misty? Não sei, mas eu fiquei sabendo de uma coisa. O quê? Bom, apenas as galetas da natação falam que você é muito fraco. Ah, é? E fala pra galera da natação que eu não ligo pra eles. Ah, eles... O quê? Eles acham a Misty muito da hora. Ah, é? É uma grande treinadora. Fala pra eles que ela nunca vai falar com eles. Fala pra eles que a mamãe pode falar com eles. Não vai. Porque a mamãe é muito mais forte que o papai. O time do papai é fraco. O quê? Seu time é fraquinho. O meu time não é fraco. Quer ver? Quero. Então vamos lá. Então vamos lá. O que que você... Decidue? Isso, Decidue. Vamos lá. Isso, Decidue. Ae, Incinderor. Vai. Ae, Flesh Cannon. Incinderor, acabe com ele. Ah, não. Não, não. Não. Sim, com certeza sim. É prima, Arina. O primo do Decidue. Não é primo. É primo sim. Não é não. É, Flesh. Tá bom. Você tem um pokémon de água. Pera, não vai usar... Acerta, Primarina. Acerta não, Primarina. Eu vou... Não, não vai usar. Não, é. Certo. Você começa a perder pokémon de fogo, ué? Que pokémon? Que tipo de pokémon é esse, papai? Do que tipo ele é? Hum, ele tem grama. Não tem? Ele come grama ou ele tem grama? Ele tem ataque de grama. Ah, é? Likarok. Likarok. Ele é muito mais legal que o seu. Ai. Ah, é? Hakamaô, então. O quê? Parece você esse pokémon. Parece eu, hein? Então toma essa. Parece você, Robinho. Ah, é? Então vamos... Toma essa, então. Você ousou fazer isso. Close Combat é o nome. Ah, é? Leafblade. Ai. O que você vai jogar agora? Ah, é? Vou jogar Pikachu. O quê? Pikachu. Blastoise. Papai, eu tô falando que você é muito fraco, papai. Eu não sou fraco. Você vai perder pra mim, papai. Não ligo? Você não liga? Não. Eu que te ensinei tudo. Parabéns, Cid. Não foi não. Foi a mamãe que me ensinou tudo. Parabéns. Eu te ensinei tudo. Foi a mamãe que me ensinou tudo. Parabéns. Ei. Eu e o quê? Quem que é? Quem é você agora? Aqui, ó. Na frente. Ah. Pô, ele deu pro seu filho. Ele tava filmando tudo. Perdi o que ensinei pra ele. Gostou? Ah, todo mundo da natação já sabe de você. Eu não ligo pra natação nenhuma. Ah, vou nadar pensando que você perdeu. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Sabe o que eu vou fazer? O quê? Vou pra escola Pokémon Ensino Médio. Oh, oh. Ah, quem que é? Ah, você. Tudo bem, Ash. Tudo bem. E se você falar alguma coisa de perdeu... Não, eu sou muito seu fã. Sério? Sim. Assina aqui pra mim, meu chapéu. Deixa eu assinar aqui, velho. Oh, galera da mina. Todo mundo vai saber. Você gosta de mim mesmo? É, galera da mina. Vai saber que eu encontrei o maior partidor do mundo Pokémon. Vou lá. Filho. Como que é? Vou te presentear. Como que é? Olha, tá vendo essa Master Ball aqui? Tô vendo. Vou te presentear! Pega aqui! Pega aqui e volta aqui! Não! Volta aqui! Volta! Vou desviar disso aqui. Volta aí! Volta! Volta, se vergonha! Sai! O que foi, papai? Vem cá! Eu vou te dar Master Ball! Por que você tá bravo comigo? O que eu fiz? Vou te dar Master Ball! Vem cá! Agora todo mundo sabe disso, né? O que eu fiz? Eu não fiz nada! Vem sim! Volta aqui, sem vergonha! O que eu fiz? Eu vou te pegar! Blastoise, vem! Vamos lá! O que eu fiz? Blastoise! Calda de ferro nele! Mas o Blastoise não tem calda! Tô, vem aí! Inventa uma! Agora ele tem! Tem! Sai, papai! Sai! Ai, eu tô indo! Você errou! Ai, sai, sai, sai! Se volta aqui, sem vergonha! Ah! Ah, não! Você não é do time? Corre aqui! Não, aqui! Car, você? Você é o Ash? Sou! Cat não é cidade de Palette? Sou, sou, sou! Ah, eu só queria falar uma coisa! O quê? Quando você tá ganhando, parece que você tá perdendo! E quando você tá perdendo, parece que você tá perdendo! E isso por causa de que você viu algum vídeo perdendo por aí? É, lá na Escócia! Ei! Ei, você! Ah, já sei! Perdi! Pera, você perdeu? Eu nem sabia! Perdeu! Pera, vai perder pra quem? Pra mim! Papai! Não! Não, não! Não, não, não!